Quais-te ir para o meio, Bessa? Boa! Ui! Deixa-me ir ao final! E sejam bem-vindos ao episódio com o Bessa! Começaste o teu episódio a falar de Jogos Olímpicos, Luís Besserman, com um caso polémico. Ok? Que não é polémico, é pela positiva. E agora já estás a criticar, a dizer que não deviam fazer isso. Claro que deviam! É boa publicidade, é um bom momento de desportivo. Os Jogos Olímpicos são o momento. Pai, acho que a saúde mental está acima de qualquer medalha, bro. Porque o pessoal depois esquece. A cabeça é a coisa mais importante num esportista, mano. Já estão a dizer que é claro, mano, o gajo que me disse Adidas e a polpa, que me chupem, estás a ver? Fernando Pimenta, exato. Pelos vistos, não posso, é fácil. Que é do Russian Olympic Committee? Oh! Uma palhaçada, meu! Devia haver uma investigação sobre ela, porque ela tinha os níveis de astronauta muito altos. Que o gajo é mesmo o gordo! 100 metros! O que é que é ginga? É o toco! É o malandro! É o bonito! É o bonito! Joga bonito! O problema é as pessoas porem as suas emoções e proverem a bandeira do seu país lá, sentirem que podem, tipo, exigir alguma coisa, como se fossem elas que estão lá a fazer as coisas. Tipo, não és tu! E é aquilo! Se tu fazes um trocatintas, tu agora estás a enaltecer uma coisa que há 10 minutos estavas a criticar, caralho! Incrível o que ele está a fazer. O que eu não gosto, nada disto, o que eu não gosto é que ele não lança merda do álbum. A pessoa que aposta, as emoções dela... Arrisca! Não é na pessoa, é na aposta. Eles não estão no desporto em si, ok? É na aposta! Estão na aposta! É o dinheiro que mexe aquela emoção! Eu não vou ir para risos dele! Ele está a fazer dia de vinho, bro! Eu sei que sim! Eu estou a ver se ele consegue levá-lo à frente! Tu não gostas de estar, tipo, a chapinhar no lodo? Eu, depois de chapinhar no lodo, eu gosto da Struggle! Eu não me senti racista! Admitiste, sentiste o racismo! Eu refleti sobre o teu racismo! Isso é ótimo! Good night to you, you beautiful white people! Welcome to America! Welcome to America! Exatamente! Porque se souber, e se for o que nós estão a dizer, eu vou para o céu, porque não há da ferroza de merda aqui! É! Se é preciso acreditar muito numa coisa! Deus é inseguro! E eu não estou para inseguros! E nem é só isso! As pessoas inseguras na minha vida, eu estou farto! Deus é inseguro? Mano! Nuance! As minhas todas ratadas! As minhas estão melhores que as minhas! Muito melhores que as minhas! As minhas estão todas fodidas! Pois, então cala-te! As minhas também estão todas fodidas! Olá, boa noite! Se as pessoas estiverem a ver isto de manhã... Bro, para mim é sempre noite! Uh! Ok! Eu digo boa noite! Estou a adorar isto! Estou a adorar isto! Estou a adorar isto! Porque é mesmo engraçado quando tu tens... Quando estás a ver uma pessoa, se for tua amiga, com um nível de desconforto muito grande... Mas tu achas que eu estou desconfortável? Acho! A fazer uma coisa... Quer dizer, eu conheço-te bro! Eu conheço quando tu não estás desconfortável e quando tu estás desconfortável! Ele está a tentar começar um podcast e tu estás a pôr ainda mais desconfortável! Exato! E tu estás a enaltecer isso! E tu estás a ajudar! Por isso vai-te foder! Tipo aquelas merdes... Opá, eu não te quero ofender, mas... Mas diz-me em que é que eu estou desconfortável, João Paulo? Hum? Em que é que eu estou desconfortável? Anota-se, mas... O teu próprio timbre da voz está muito... O meu timbre da voz está diferente? Sim, sim, sim... Pronto! Não, estou a gostar! Há aquele nervosinho... Ah, mas é bom! É sinal porque tu estás nervoso quando? Quando estás... Quando leves as coisas a sair! E quando queres que uma coisa corra bem! Exatamente! Se não estás nervoso! Eu nunca estive nervoso no exame! Nunca quiseste um exame que conheces bem! O de condição era isso! Eu não ia perguntar nem o de condição! É, mas é porque eu paguei! Imagina se os exames na escola forem ser paga! Aí esquece! Esquece! Esquece vinte a todos! Não digo! Mas dez! Estudam melhor! Mas dez eu ia falar! Mas pegavas num livro! Antes de começar... Vamos para os Jogos Olímpicos agora a falar! Diz-me uma coisa! Estás a ver, tipo, tu nas provas de Jogos Olímpicos... Se calhar não é assim, mas acho que antigamente era assim! Que é... Tu estás na ginástica, estás a ver? E estás a fazer o exercício de solo! Sim! Tu podes concorrer para a prata, para o bronze ou para o ouro, não é? Acho que não, bro! Tens, tipo, exercícios que podes fazer para... Ah, não! Tens dois variáveis! Tens a dificuldade técnica e tens a execução! Mas só na ginástica? Sim! Ok! Na ginástica, cada juiz tem essas duas variáveis! E depois eles dão uma nota e é a combinação das notas que dá a final! Que dá a medalha! E depois... Não! Mas depois penta, tens iluminatórios e não sei o quê! Sim, sim, sim! Não é uma única performance! Sim, 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 sim! Pronto! Mas o que é que tens, ginástica? Não! Esse então foi... Era de um jogo que eu jogava! Em que tu jogas Olímpicos para o PCA... Que tu tinhas que... Foi uma... Olha, foi daquela... Tu ficaste conhecida! Foi daqueles jogos que o G joga, né? Exato! Foi uma ideia pré-feita! Não é pré-feita! É fabricada, né? Tu dizes isso? Sim, sim, sim! Que é tipo uma coisa que eu achava que era porque tu querias concorrer e tinhas lá tipo o stage para concorreres para a medalha de bronze! Pronto! Mas já estou a ver que estou... Mas é por isso que eu... Que os desportos que são quantificáveis têm piada! Eu pensava que querias dizer é por isso que o G joga isso! Por isso é que o G joga isso! Mas tu queres? É para cortar esta divisão de todas? Exato! Não, não! G, se és embaixador da Guild Wars... Propos para ti, irmão! Não, vamos continuar! Next! Vocês viram alguma coisa dos Olímpicos? Nem um minuto! A sério? Eu não vi um minuto dos Jogos Olímpicos! Viste alguma coisa? Viste muita informação sobre os Jogos Olímpicos! Tu não consumiste diretamente os Jogos Olímpicos, mas consumiste informação sobre os Jogos Olímpicos, correto? Não são acontecimentos que tenham passados presumidos! Mas mesmo nenhum desporto? Não, mas sabes que a Patrícia Mamona ganhou uma medalha! Sim, sim, sim! Que o Pichardo ganhou também! O ouro! Exato! O Nelson Hebra ficou com dor de... Que houve polémica! Contrasto! Tu consumiste conteúdo derivado dos Jogos Olímpicos! Eu consumi o reality show dos Jogos Olímpicos! Ah, sim! Mas isso é o lindo dos Jogos Olímpicos! Atenção! Por acaso acho que o lindo dos Jogos Olímpicos é a execução em si para mim! Exato! Pá, eu vejo... Este ano é capaz de ser o ano que eu menos Olímpicos vi! Costumo ver mais! Mas... Estes Olímpicos estão assim incríveis! Porquê? Por causa destas palhaçadas todas! Acho que nunca houve tantas coisas tipo... Pessoas a dividir prémios! Que eu acho... Fiz! Foi um momento fofo! Acho que já aconteceu isso! Sim, está bem! Mas na memória recente não! Exato! Nem foi tão marcante! Porque aquilo teve em todo lado! Ah, isto está parecendo... Está bem, bro! Se calhar é isso, mano! Se calhar é isso! Se calhar já aconteceu antes! Eu nem me percebi! Eles devem ter olhado um posto e pensar... Foda-se! Posso ficar em segundo e leve o ouro? Não, não, não! A cena é isso, bro! Eles estiveram lá duas horas! Mano... Aí foi! E nunca desempatavam! A sério? Sim, bro! Aquilo foi! Tipo, tentativa, tentativa... Eles estavam-se a superar! Eles são grandes amigos! Exato, bro! Então... Ah, mano! E depois imagina! Tu és tu! E estás a entrar nos Jogos Olímpicos, não é? E queres... Ganhar o ouro! Mas está um gajo a foder-te! Está um gajo a competir! A competir contigo! Apesar de estar mesmo a foder-me! Não, pronto! Está a competir contigo e a ser melhor que tu! Quer dizer, a ser melhor que tu não! Porque vocês estão sempre a empatar! Chega um ponto em que estás todo roto! E há a possibilidade de... Olha, pronto! Vamos! Não passou bem aqui e saímos os dois com uma medalha! Não, és finito! Agora, acho que eles são muito amigos também! Não, mas acho que o Comitê Olímpico devia fazer alguma regra relativamente a isso! Porquê? Mano, porque acho... Imagina! Eu percebo-te! Eu percebo as cenas deles que querem dividir! Estas começando a iniciar isto a bater props e agora... Não, não, não! Não, não, não! Eu dou props a eles! Aos jogadores! Porque eles estão a olhar por eles! O Comitê Olímpico tem critérios de desempate! Certo, bro! Mas não devia deixar acontecer! Para cada... Porquê? Mano, porque, tipo... Tu vais ver os Olímpicos e tu queres, tipo, ver quem é a medalhadora! A medalhadora não são duas pessoas, mano! Mano, e é bonito na história do desporto que tenha havido uma medalha desta maneira! Já aconteceu! Já aconteceu uma vez! Precisa acontecer mais! Não precisa acontecer mais! A Uesca é uma... Deixa de ser nada! Estamos a falar... Peraí, peraí! Tu estás a criticar isso! Quando vives num mundo de uma economia de atenção, queres ter olhos no teu produto... Certo! Tu começaste a falar dos Jogos Olímpicos... Começaste o teu episódio a falar dos Jogos Olímpicos... Luís Besserman! Com um caso polémico! Ok? Que não é polémico, é pela positiva! E agora já estás a criticar! Dizer que não deviam fazer isso! Claro que deviam! Não, bro! É uma boa publicidade! É um bom momento do desportivo! Os Jogos Olímpicos são momentos! Vou voltar a fazer um bocado de advogado de diabo aqui! Eu vou dizer que... Eu vou dizer que... Tu és o diabo! Eu vou dizer que... Eu percebo o que é que começa a estar a dizer... Deixa eu apertar o botão da camisa! Eu percebo o que é que começa a estar a dizer... Deixa eu falar! No sentido em que... É... Ou seja, os Jogos Olímpicos servem para escolher o melhor! Sim! Mas percebo o que o Chico está a dizer! Porque eles os dois... Eu nem sabia, mas pelo menos eles fizeram duas horas a competir! Aquilo demorou muito tempo! São os dois os melhores! Sim! E quão bom também é, nos dias de hoje, haver um prémio de fair play! Estás a ver? Exatamente! As pessoas, tipo, recomeçarem o... Ou seja, eu reconheço... O espírito dos Jogos! São as pessoas... Mas atenção! A atitude dos... A atitude dos... Tu achas é que recomeçam o Olímpico de VT... Exatamente! Isto é devendo de quê? Se fosse um jogo de ténis, não havia problema nenhum! Ténis continua! Se fosse críquete... Nem sei se está nos Jogos Olímpicos... É a cena de não estarem a competir diretamente um com o outro! Não é... Eu estou a competir diretamente um com o outro! Não é isso! É o tempo que normalmente aquela prova dura, percebes? Foi uma prova dura já agora! Salta agora! Salta em altura! É isso! Em altura, sim! Eles estavam sempre a saltar! Eles trançavam sempre a saltar! Percebes? É uma prova que normalmente dura... Um final emocionante! Um final emocionante! Não, mas imagina! Nunca fizeram melhor um com o outro! Exato! Então perdiam sempre uma merda! Sim! Ou perdiam ou passavam! Eu nem vi, mas sei que terá sido alguma coisa... Aquela merda estava... Não, não! Não estavam sempre a bater recordes no mundo! O recorde não! Isso não! Bater recordes! Bater recordes no mundo! Nós parece que banalizamos essas coisas por causa dos bolts e dos... Exatamente! E dos Phelps desta vida! Mas vai lá, vamos! Eu só queria tipo... Eu trouxe duas coisas para falar! E uma dessas coisas que eu acho fascinante e tu vais concordar comigo porque adoras o desporto pela superação humana! Sim! Eu esqueci-me do nome! Mas houve um... Há uns anos atrás disseram que era impossível fazer x tempo na super maratona! Ah, sim! Na maratona mesmo! Não, não foi super maratona! Sim! Era uma coisa diferente, sim! E... E... Nunca ninguém chegou a esse número, estás a ver! E houve um gajo que uma vez, pai, há 30 anos atrás, chegou a esse número! Que era às 2 horas e 10! Era assim uma máquina! E a partir desse momento em que esse gajo chegou, começou a chegar muita gente! Pois! Porque olhou para aquilo e pensou... Esta merda é possível! É um bloqueio mental! É um bloqueio mental! Ou seja... Se calhar nós daqui a 100 anos... Eu vou dizer uma coisa que tu vais se calhar discordar já! Eu também te vou dizer... É à toa, estás a ver? Mas o Bolt tirou 20 centésimos do recorde do mundo! Ah, sim! E vai até que és muito mais rápido! Também há... Evoluem as metodologias... E se calhar em 100 anos vamos ter uma pessoa a chegar a tirar... A bater a marca... Por 20 segundos! A baixar aos 9 segundos! Nos 100 metros! Pá! Acho muito improvável em 100 anos! Sim! É isso que eu estou a dizer! Disse uma data toda! É que achas que o corpo humano não vai evoluir? Não é isso! Não é isso! O Bolt tem 9,69! Ok! 58! Para tirar até... 59! Isso! 69! Enfim! O Bolt tem essa marca e é 1 segundo e meio acima de 8 segundos! Tirar 1 segundo e meio se for de 12 para 11 já é muito difícil! Ah, sim! Quanto mais? No caso de 10 e meio! Tu tiras... Para os 8? Não! Ah! Estás a dizer dentro da casa dos 8! Ok! Baixados 9! Baixados 9! Ok! 8,90! 8,90! 8,90! 8,90! Se é possível! Pronto! Não vou dizer que não! Porque só há coisas extraordinárias! Tipo aí o Limar que bateu a Patricia Mamona! Essas histórias que nós ouvimos! Sim! Dos Jogos Olímpicos! Simone Biles falando em ginástica! Qual é a vossa opinião relativamente a isso? Eu não vi! Ela vazou e depois voltou! E ganhou! Ela voltou para uma prova só! Não foi? Eles concorrem para dar as provas... Sim! E uma queda de equipas! Não era? Sim! E voltou! Acho muito bem! Acho que a saúde mental está acima de qualquer medalha! Porque o pessoal depois esquece! Mano! Um atleta da elite! Eu não sou um atleta da elite! Nem nunca na vida iria ser! Porque não tenho capacidade mental! Que andaste! Não tentei! Mas repara! Ele diz capacidade mental e é muito importante! É verdade! Tu treinas o físico e a mentalidade é que não! Estava físico e nunca sou um atleta da elite! Estão uns dois! Estão uns dois! Mas as pessoas esquecem-se que... Bro! A cabeça é a coisa mais importante num desportivo! E pelo que eu li que lhe acontecia! Da minha pouca carreira de desporto a sério que fiz! Eu quando estava bem de cabeça! Quando estava super bem! E eu jogava muito bem! Claro! Muito bem dentro do... O que era bem para ti! Mas... Mas... E em aspas contigo! Quando estás motivado para treinar! Não! Tu superas! Estás a ver! Se tiveres com a cabeça... Claro! E depois está o pessoal a fazer comparações! Porque antigamente houve uma gaja quase que desfalecia a fazer o triatlo! E esta gaja... Mas o que lhe acontecia... O que ela diz que lhe acontecia é doente mano! Sim! O que ela diz que lhe acontecia é doente! Não é simples! Diz-me se é... Confirma se é verdade! Porque ela... Porque um dos problemas dela era que... Um gajo do Comitê Olímpico de... Não é do Comitê Olímpico nada! É da cena dos Estados Unidos! Do Comitê dos Estados Unidos! O americano tinha assediado atletas! Ela tinha sido uma dela! Que foi o... Não vi nada relativamente a isso! Não vi nada relativamente a isso! A cena é que ela... Enquanto estava a fazer os... Enquanto ela estava a fazer os movimentos e principalmente os twists... Ela sentia que não estava a controlar o corpo! É isso! Ela sentia que esteve perto de morrer! E se calhar não esteve! É uma condição! E ao olho... E ao olho tipo... De quem está a ver a performance dela... Esteve! Esteve! Porque na cabeça dela esteve a esse... Sim mas é isso! Na cabeça dela ela esteve a morrer! É uma coisa que é comum em ginastas segundo Lee! Perdes a tua própria aceção a meio do movimento nomeadamente de piruetas! Ela na primeira prova no cavalo... Nota-se que a aterragem dela é completamente diferente das... Pá! Ela é a melhor de sempre! Continua a ser a melhor de sempre depois disto! Ela nem queria vir aos olímpicos! Espostamente! Essa parte não sabia! Ela estava para se reformar! Ok! Pronto! Se calhar já estava a ter problemas! Porque... Atenção! A saúde mental não surge agora por acaso! Claro que não! Este ano e meio em termos de saúde mental para a generalidade das pessoas é complicado! Sim, sim! Sem dúvida! E a cena da Simone Biles aparentemente é mesmo patológica e põe em risco a saúde dela! De facto! Porque as pessoas lesionam-se a sério! As pessoas... Eu acho que... Mais do que o Bandeirinha e mais do que o gajo que adora ver os Jogos Olímpicos, mais do que aquele americano Dean, estás a ver? E daquelas fortes, tipo Monster Force, estás a ver? Monster Trucks... Mano... A atleta foi, acreditou, quem mais sofreu por ter decidido sair... Por tudo! Mano, e quem é que és tu? Quem é que és tu? Estás a ver que estás em casa sentado na sala a escrever tu e estás a dizer que aquela pessoa agiu mal porque havia outras pessoas que queriam estar no lugar! Eu por acaso não vi nada disso! Eu vi pessoas a dizer uma coisa... Eu vi... Que é relativamente... Tipo, tu fazes qualificatórias para ir aos Olímpicos! Sim! E quem não foi... Mas quem não foi não ia ganhar porque ela é melhor, bro! É, bro! Nem se trata disso! Nem se trata disso! Nem se trata disso! Acontecesse o que acontecesse! Ela merece porque ela ganhou as qualificações! Não se fosse exatamente! Ela que tivesse sido a pior atleta... A última atleta a entrar na equipa! Merece! Se ela chega lá e diz... Eu não estou com saúde mental porque eles têm todo o direito para sair! Sim, sim! Atenção! Eu concordo com isso! Só estou a dizer que foi o que eu vi de pessoal a reclamar! Eu só vi uma fake news! E era um tweet, obviamente que as notícias agora saem muito rápido, e era um tweet a anunciar que o Djokovic tinha criticado a Simone Biles a dizer que ter pressão é um privilégio! Vai para o caralho, meu! Calma! Mas não disse! Ele não disse relativamente a Simone Biles, percebes? É uma história espírita! Pois! Foi na mesma altura, se calhar... E o tweet foi no dia seguinte! E o tweet original de um jornalista tem 15 mil retweets! O tweet em que ele esclarece que aquilo afinal não é... 35! 35! Ah, sei uma coisa ridícula! Foi! 35 só! Não! Do Djokovic? Não é o do Djokovic! É o do tweet! O jornalista que não era conhecido! Ah, o jornalista a corrigir! Ok, ok! Percebes? Que depois se corrige! E que se for preciso nem sequer menciona o Djokovic e as pessoas nem vêm! Percebes? Não sei bem como é que... Eu vou supor, calma! Mas eu estou... Porque as pessoas gostam é disso! As pessoas gostam de intrigas! As pessoas gostam de... Eu disse para o caralho Djokovic porque eu não curto esse gajo! Mas atenção! Eu acho que... Que aposta é que ele te fez perder? Porque tu ligas muito a ténis, não é? Eu não ligo isso a ténis, não é? Mas não é aposta, não sei bro! Não... Tu tens aquela cena com os atletas! Estás a ver que tu vais gostando dos atletas ou vais... Porque o desporto também tem isso! E os Jogos Límpicos tem isso também! Olha, e dos medalhistas portugueses? Que atletas é que gostas? Gostas de todos? Pá, eu não tenho... Lá está agora! Ok, com essa? Eu gosto muito da Mamona! Ah, da Mamona, claro bro! Foda-se! Acho que é uma mulher incrível! Porque faz mais coisas para além do desporto e acho que isso é incrível! Ok, ok! Estou desfazendo! Não bro! A cena é que imagina um jogo... Não bro! Tipo... Imagina um futebolista recebe milhões para jogar a bola e só joga a bola! Não sabes! A maior parte das vezes! A maior parte das vezes! Se calhar gosta de jogar Fortnite! Olha o Leymar! Tem 50 mil euros no inventor de CS! Mas eu não estou a falar como hobby! Estou a falar como futura presença de carreira! Ela estuda bro! Estuda o quê? Não sei! Isso é importante! Eu não sei! Mano, se andar a estudar Astrologia... Está bem! Isso não conta! Conta? Não conta mais! Está a fazer uma coisa fora só porque tu não validas o significado que seja importante! Conta muito! Conta muito! Acho que conta! Não vamos falar da Astrologia agora! Não, não é da Astrologia! Se fosse o tema que fosse cerâmica, andasse a ter aulas de cerâmica! Acho incrível! Era louvável! Acho! Acho que é uma boa arte cerâmica! Ok! Mas tu não dirias isso assim! O que estás a dizer? Porquê? Se quer que a Pati Samamona anda a estudar... Não está! Depois metemos aqui no coisa! Mas... O que eu estou a dizer? O que eu estava a dizer? Ele não pode dizer que atletas portuguesas é que ele gosta! Ele não me viu pizza nos Olímpicos! Eu não vi, mas não! Mas vi a... Vi o Pichardo e o Nelson Ever! E essa trip! Estás a ver? Alimenta-me trips! Quem ganham mais medalhas? Jorge Fonseca! Jorge Fonseca! Curto para o Jorge Fonseca! Cabrão! Já estão a dizer que aquele arma no gajo comigo disse! A Nike e a Puma! Não, não! Desculpa! A Adidas e a Puma! Estás a ver? A Nike e a Puma! Não viste isso? Não! Ele mal ganhou! Podemos falar sobre isso com os apoios! Porque ele mal ganhou! Ele mandou pizza! Ele foi logo entrevistado e ele disse! Ele soltou a Adidas e a Puma! Porque não lhe patrocinavam! Porque não acreditavam que ele pudesse ganhar uma medalha! Ok! E ele é o bicampeão mundial! Ok! Ok! Claro que a probabilidade de ganhar uma medalha era altíssima! Estás a ver? Assim como a probabilidade do Pichardo de ganhar era altíssima que ganhou os europeus! Tu dizes que não conheço atletas juntos! Mas afinal conheço todos os medalhados! Porque tivemos o teu menino! Não! Tivemos mais um! Tivemos mais um! Fernando Pimenta! Fernando Pimenta! Exato! Pelos vistos! Não posso! É fácil! Descobri isso! A piada disto! A piada disto! A piada disto! É que temos Patrícia Mamona! Pichardo! Jorge Fonseca! E? Que partilham os três! Uma característica! Que é negra! Exatamente! De cor de pele! E um gajo que na teoria não sei! Pois! Mas na teoria sente que ele é essa lazarista! Mas ele é! Ele é! Desculpa! Peraí! Como é que podes dizer que não sabes mas que ele é essa lazarista? Imagina! Ele disse que ele é essa lazarista! Não é racista! É racista! É racista! É racista! É este o ponto que eu estou a fazer! Exato! É um bom ponto! Mas achei piada! Mas é isto! Para mim é interessante! Porque tu me disseste-me isso! E por acaso! Coincidência do caralho! Tipo! Eu ouvi o tweet que partilharam de ele a zerar! Ah! Isto aqui estava! Era bom que o Salazar de volta! Sim! Mas tinha emojis! Pronto! Pronto! Ah! A semana do Castro no Twitter foi! Exato! Porque eu não vi o contexto daquilo! Estás a ver? Ok! Eu não vou defender o bacano! Isto é uma ideia que eu tenho há bastante tempo! Eu não vou defender o bacano! Mas imagina que foi numa discussão que deixaste aquilo na tanga! E tu lias os comentários e percebes que aquilo era tipo na tanga! Estás a ver? E agora estamos a usar! Estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu não vi a conversa! Eu vi aquele tweet tirado de um contexto! Aquele comentário no Instagram tirado de um contexto! Ou seja! Até que ponto é que é mesmo verdade! Porque depois tu vais às figuras públicas! E se ele for Salazarista? Agora vou fazer de Peter Castro! E se ele for Salazarista? Não! Não tira o mérito desportivo! Nem o mérito! E continua a ser um português como tu! Tenha uma ideia diferente da tua! Se calhar o Peter Castro me diria isto ao Fernando Pima! Mas que eu não concordo! E que até... Eu também não! Que abominam bastante pessoas que têm esse tipo de mentalidade! Eu também! Abominas a mentalidade ou as pessoas? A mentalidade! E as pessoas? Eu nunca vou não abominam ninguém! Não necessariamente! Não! Nunca eu sei tipo olhar... Aquela conversa do... E se for aquela pessoa racista mesmo abertamente? Se fez mal alguém... Há pessoas que eu não consigo... Exatamente! Quem que é? O Mário Machado! Era ruim esse gajo, já! Pessoas como ele, estás a ver? Sim! Eu não consigo... Porque são pessoas que sabem o que é que estão a fazer! Estás a ver? Claramente o homem sabe o que é que faz! Porque eu sigo no YouTube! Ok! Porque é a única conta que ele tem! Ah, sabe? Estava na e das outras! Então ele escreve as merdas no YouTube! Eu sigo! Para saber isso! Não, para saber isso! O que é que o bacano faz! E é claramente uma pessoa inteligente! No discurso! Na forma como manipula as pessoas! Ou seja! Ele é o manipulador! Ele não é o manipulado! Ou seja! Quem manipula! Eu aí, boy! Tipo! Não consigo! Boy! 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 Não consigo! Quem manipula... Quem é manipulado? Eu posso ser! Pode ser! Claro! Mas quem manipula não! Mas já! Tipo! E já vamos para a política! Exatamente! Voltando tudo para os olímpicos! Exato! O que é que acham da alternativa ao ban da Rússia? Que é do Russian Olympic Committee? Ah! Uma palhaçada mesmo! Pois é! Isso eu acho mesmo! Isso foi de os olímpicos passados! Não foi? É uma investigação que vem antes disso! Sim! A investigação começou em 2015! Eles ainda puderam jogar em 2016! Só o Berdic foi em 2019! E a Rússia foi banida! A Federação Russo! A Federação foi banida! Baniram! Mas para sempre não! Não! De duas edições basicamente! A Federação ou seja! Atenção! O Governo! A parte governal! A Rússia é um estado federado! A Federação! Porque o equivalente é o Comitê Olímpico! O órgão independente! Supostamente! Não é? Claro que na Rússia não é! Pronto! Mas tudo bem! Mas é uma sanção! Mostrou! Mostrou! Mostrou que as regras são para ser cumpridas! Isso também do doping tenho! Tinha uma piada! Tinha uma piada! O que é que a Rússia podia fazer? Se eu mandasse no marketing da Rússia! E ainda deve ser assim que funciona! O marketing da Rússia é interno! Eu pegava! Eu pegava! Por exemplo! UK! USA! China! Que são tipo as principais potências sempre! Japão! E metia tipo fazer um banner! Tipo no meio da Praça Vermelha! Estás a ver? Com as bandeiras deles! 40 medalhas de ouro! 30! E metia! As nossas medalhas! Não é as nossas medalhas! Como é que eu metia? Por ser tipo a cena do comunismo! Estás a ver o que é deles? É nosso! Só que agora tu falhou uma palavra! Então tu querias era meter o meme do Bugs Bunny! O que é? Tu querias pôr o meme do Bugs Bunny! Our Medals! Our Medals! Exato! Essa merda que me falhou! Mas nesse caso não é assim! Claro! E repara que de facto havia isso na URSS! Agora as medalhas todas por exemplo em alterofilismo! Que vão para o Causaquistão! Para o Azerbaijão! Para a Arménia! Para a Geórgia! Para a Biela ou Rússia! Eu por acaso tinha uma coisa para falar contigo hoje! Também estás aqui? Podes falar! O que é? Espera aí! Vamos ter que fazer uma pauta! Tu estás a escolher o Bessa desta conversa? Não! Vou pôr o Bessa desta conversa! Estás a ser muito rude! Oh bro! Não estou a ser rude! Porque eu lembro-me de uma coisa que queria falar mesmo! Vai ser sobre a Hubbard! Vai ser sobrequê? Espera aí! Continua então! Porque eu... Isto era o tema que eu queria falar contigo! Que querias falar comigo! Que eu queria falar contigo! Que era! Não! Não tem nada a ver! Que é! Eu vi um documentário! Estás a ver! Sobre as FP25! Estás a ver! Estás a ver! Desculpa! Ando lá! Que é! Houve uma atleta! Chama-se... Eu não vou dizer o nome porque eu não quero errar! Mas... Que bateu... É sub-20! E bateu o recorde de 200 metros! Nacional! Estás a ver! E ela é sub-20! E bateu o recorde nacional! O que é que tem o ser sub-20 a ver com isso? Ela tem... É basicamente! Ela é uma miúda e bateu um recorde! Sim! Incrível! Ok! E houve um treinador de uma atleta! Que eu não sei de que país é! Acho que foi da Ucrânia! Não tenho certeza! Ou da Ucrânia! Mas era europeu! Que disse que essa rapariga devia de sofrer uma... Devia de haver uma investigação sobre ela! Porque ela tinha os níveis de testosterona muito altos! Ok! Ela é mulher! Vamos deixar aqui claro! O género dela e o sexo é mulher! Ok! Ela nasceu mulher! Identifica-se com mulher! É mulher! Mas de facto tem os níveis de testosterona mais elevados do que uma mulher! Isso também aconteceu! Deixa-me... E isso obviamente que traz... A nível competitivo traz uma certa vantagem! Porquê que quando o Phelps ganhou aquilo tudo e ele tinha vantagens tipo corporais às outras pessoas não houve ninguém a dizer? E se for eu pensar nisso? Porquê que o cabrão tinha a barbatarã-nos a fazer de mãos? Porque é químico! Porque agora tens o... Porque agora tens o... E há uma regra do face aos transgéneros, não é? Que é uma... Está bem! Certo! Mas a regra do transgénero é à volta do nível de testosterona! É à volta do nível de testosterona! Por isso é que pode ter a ver com isso! Tu podes alegar... Imagina! Porque isso é tudo... Podia ser uma mulher com níveis de testosterona mais elevados do que tu, por exemplo! Podia ser! Uma cena genética! Não significa que não tivesse estrogênio a compensar ou que tivesse outros mecanismos mas podia ter testosterona a um nível absolutamente inumano! A maior parte é que as atletas são e, como dizes, o Phelps tinha características... Exato! O Phelps... Tem qualquer desporto! Quase todos os esportes de elite tens de fazer algum treino de força! E o treino de força aumenta dos níveis de testosterona! Oi! Por exemplo! Homens e mulheres! Período! Não! Não! Acho que o período aumenta mesmo o nível de testosterona! Não sei! Não tenho conhecimento para dizer! Tem ideia que será o estrogênio! O estrogênio para a testosterona! Mas... Eu acho que o período aumenta os níveis de testosterona mesmo! Pode estar... Se calhar... Uma mulher quando está com o período tem os níveis de testosterona mais elevados um bocado! Não me lembro se eu tivesse agora esse facto na minha cabeça, responder-te-a, mas... Mas se calhar posso estar a dizer uma... Acho que é o contrário! Confirma! Confirma aí! Os níveis de testosterona? Confirma! Confirma aí os níveis de estrogênio! Mas se calhar... Já pode ser... Pode ser um fail meu! De facto! Não! Na verdade eu acho que há flutuações muito grandes! De um momento para o outro! É violento! Isso pode ser considerado... Imagina que estás... Imagina que és uma atleta de elite! E estás com o período nos... Nos Jogos Olímpicos! Pode ser muito bom ou muito mal! Pode ser muito mal! Pode ser dor! Pode ser dor! Mas há pessoas que ficam muito mais com... Pois há! Exato! Mas o período não é... O período! Não é agressividade meu! Não! Mas imagina! Ninguém está a falar em agressividade! Mas podem ficar tipo num estado mental que se... Podem manipular o seu estado! Mas o que eu estou a dizer... Imagina! Mas eu não estou a falar das exceções! Estou a falar daquilo que imagina! Que é a mulher comum! Que sofre! E a mulher comum também... Como qualquer pessoa! Tu também tens que dar mérito! Não é para serem atletas olímpicos! São pessoas extraordinárias no seu campo! Que não sofrem como as outras! Portanto! Reverte isso e é! As pessoas normais que têm que trabalhar! Que têm que ir para os seus empregos! E cuidar dos filhos e não sei o que! Também têm períodos! E têm dores! E têm excessos de raiva e choro e tristeza! Nós vemos isso! Tem essa voltação emocional! Faz parte! Certo! Imagina o que é acontecer! Provavelmente elas tomam um... Imagino que a maior parte delas toma pila! Ou tenham um método qualquer de controle hormonal! Para que não aconteça isso naquele momento! Claro não! Claro! Claro! Não sei! Não sei! Não estou lá! Pode haver algumas até por motivos religiosos! Por exemplo! Que não tomem! Exato! Que não alterem nada do seu significado natural! É que depois nos olímpicos é uma cena incrível! É diversidade cultural! É isso mano! Há atletas nos Jogos Olímpicos! Que são trolhas! Todos os dias! Há um atleta nos Jogos Olímpicos! Que é o... Da Bulldozer Samoa... Samoa... Samoa Bulldozer! Yeah! Que o gajo é mesmo gordo! Totalidade! 100 metros! Ah! É gordo a comparar com os outros! Não! É gordo! O que é? Vai ver! Vai! Onde é que tu estás! E você mete depois o quadradinho? Sim! Mas é preciso descrever a imagem! Sim! O gajo fez 15 segundos acho que foi nos 100 metros! Ah! Olha! Que fã nisso! Enfim dos Jogos Olímpicos! Atenção! Mas é assim! Porque há países que têm cotas! É isso! Tu entra sempre por aí! O gajo era o melhor deles! Por exemplo! Uma coisa que poucos portugueses não têm noção quando se põe a exigir medalhas das nossas atletas! É que nenhum dos nossos atletas entra por cotas! É que assim! É bom nos Jogos Olímpicos haver cotas! Isto quase que... Esta palavra agora tem todo um significado político! É bom existir! É bom existir inclusividade! Exatamente! É incrível! E essa representatividade e diversidade! É para isso que os Jogos Olímpicos servem! É para isso que o desporto serve! Mas não... Já, mas... Peraí, peraí, peraí! Mas nenhum atleta português entra lá por cotas! Ou seja! É tudo qualificativo! Ou seja! Qualificam-se e lutam num país com zero! Com zero! Não, mas com apoios escassos e diminutos! Sim! A seleção de handball conseguiu uma classificação histórica para os Jogos Olímpicos! Não sei se já tinha acontecido! Acho que nunca tinha ido! Acho que nunca tinha ido! Mas foi histórico! E foram para lá! 4 ou 5 dias depois! Depois de todas as outras equipas! Não tinham dinheiro para pagar aqueles dias! Exato! Ah lá! E estamos a falar de gays que provavelmente têm outros trabalhos! Não se faz ideia de handball! Não sei! Mas há atletas portugueses que têm uma dedicação! Com instalações esportivas péssimas! Com pouca ciência esportiva! Na China o pessoal desgrima vai estagiar o mês antes! Claro! E na China... O gajo desgrima aqui... Mas as condições de um atleta chinês... O gajo desgrima aqui se calhar também faz um estágio durante um mês! Mas antes trabalhou para aí 6 horas ou 8 em algum lado! Não! Até podem ser atletas profissionais! Mas não têm a qualidade de vida que têm por exemplo esses atletas chinês! Os atletas chinês! Os atletas chinês! Mas atenção! Também têm uma vida de cão para lá chegar! Um país como Portugal! Teres tirado no futebol e no hockey em patins! Porque também há 4 seleções! Sim! Mas tirando o futebol que de facto é onde há investimento! Estás a ver? Quando tu exigires a uma nadadora que ganha uma medalha! Bruno! Essa é completamente irreal! Quando tens os Estados Unidos tipo as miúdas... Exato! Nas escolas... Já estão na faculdade e na secundária a nadar para caralho! Os programas olímpicos principalmente dos Estados Unidos, Rússia, China... E atenção! É mesmo engraçado! Porque os nossos medalhistas não nasceram cá em Portugal! Estás a ver? Ou seja, tipo... É verdade! Eles cheiram... Só o bichar aqui não! Não nasceram não! Não nasceram! Mas são descendentes... Exatamente! Têm ascendência não portuguesa! Exato! Ou seja, fisicamente têm vantagens! Sim! Percebes? Têm diferenças! No caso deles traduzem-se em vantagens! Vantagens! Exato! Por exemplo, a natação... Por que é que os jameicanos correm bem aos 100 metros? Eu acho que tem que haver vantagens físicas... Ah! Rainhas! Queres um fun fact? Queres um fun fact? Sabes que não são os canianos que são bons na maratona? O Cânia é um país muito diverso e tem várias etnias! Sim! Ah! E são... É uma etnia caniana que é particularmente boa nas maratonas! Porquê? Porque tem uma vantagem genética! Usando passados deles por algum motivo... Já não me lembro qual era, mas acho que era por causa do percurso que tinham que fazer... Tinha um encurtamento do gêmeo, do tendão do gêmeo! E isso na maratona, que é um desporto de alta endurance, isso permite poupar um bocadinho de energia a cada passada! Ah, sério? Estou sentindo isso! Juro! Para mim faz todo sentido isso! E então aquela tribo, como tem uma pulsa genética mais curta, aquela tribo é que é muito boa na maratona! É mesmo engraçado, porque tu tens, tipo... Historicamente, cientistas, países que são bons em determinadas coisas! Estás a ver? Por exemplo, os russos são bons em determinadas coisas porque tinham cientistas muito bons para fabricar as drogas para os gêmeos serem bons! Pois! Não, mas por exemplo... É verdade! Mas porquê que os latinos são bons no futebol? Tem um investimento emocional, cultural... Tudo! Já deves chegar a um ponto genético! Nesse caso... A ginga no futebol que os latinos têm... Os latinos específicos! Não sei! Porque isso é muito cultural! É porque essa coisa da ginga... Reparam numa coisa! O que é que é a ginga? É o toco! É o malandro! É o bonito! É o bonito! Joga bonito! Espera aí! Mas a cena é que tu estás a transportar uma qualidade... Acho que tem a ver com o povo! Mental! Educação do povo! Sim! Percebes? Não é uma característica física! Até porque nós fisicamente somos muito diversos! Porque... Não sobra! Já não há o latino! Men! Latino! Foi o que tu acabaste de dizer! Já não há o latino! Mas nem é isso! Nós próprios fomos colonizados há muitos anos! Sim! Então tu achas que... Já vou aqui uma jabardice! Pois! Já não há o homem latino que se fala! Já não há! Então digam-me uma coisa aos dois! Tu tens Portugal na Europa! Vamos aos europeus! Sim! Portugal, Espanha e Itália! Uhum! Certo! Entre os 4 piores países da Europa! E futebol! Não! Futebol são de caralho! Não! E depois são muito bons em futebol! Certo! E a Alemanha! Sim! Mas a Alemanha é tão bom país! Não! A Holanda! Em futebol, historicamente! Historicamente! E a Bélgica? A Bélgica agora! Histórica! Não é isso que eu estou a dizer! Não! Estou a falar tipo... A qualidade! Estás a ver! O toque! O futebol! É plativo! É um argentino jogar a bola! É um brasileiro! Mas isso são... São tópicos completamente subjetivos! Não! Não são subjetivos! Vem de ser púlto! Não estou a dizer que é uma qualidade! É de ser púlto! Exato! É de ser púlto! É tipo... É um desporto! Os alemães jogam desde púlto também! Estás a perceber? Eu estou a falar... Mas são ensinados de outra forma! São ensinados de outra forma! Mas é o que eu estou a dizer! São ensinados de outra forma! Mas tu não achas que a educação... Está tudo delicado! Mas aquilo que eu falava eram vantagens... Aqui fizeste uma castrada clássica! Eu estava a falar... Estávamos a falar de vantagens... Físicas! Fenotípicas! Físicas! Estás a falar de uma vantagens que acaba por ser cultural! Que é das crianças jogarem e de serem ensinadas de determinada maneira em determinados contextos! Eu fui em 2003 em Nápoles! Era puto! Desculpa! Eu fui em 2003 a Nápoles! Era puto não! E vi das cenas mais hilarientes da minha vida! Nápoles para começar é toda uma... Lembro mais ou menos dessa viagem... E Nápoles é um marco! Não estás a perceber as coisas que eu via em Nápoles! Os carros tinham todos trancas! Mas Fiat Uno de 1989 em 2003, ok? Estava trancado o volante na mesma para não roubarem! Não há... Não para só! Não parava em cima a todos! Nápoles... Aquilo era uma... A minha irmã lembra-se de uma coisa de Nápoles! Cheiro! Cheirava mal! Minha irmã só se lembra de Nápoles uma coisa! Cheirava mal! E eu lembro-me nitidamente... De passar uma esquina... Olhe e é um lago de uma igreja! Uma cena plana! Ok? E aí estão lá tipo... 40 putos a jogar! 40 putos a jogar futebol! É uma cena mesmo absurda! Olha lá! O que é que é a baliza? A porta da igreja! Reis! Que está aberta! Propósito, bro! Rapaz, não sei! Não é a igreja da Maradona? Que eles têm lá uma religião para a Maradona! Não! Não era maradonista! Era uma igreja... Era uma igreja... Era uma igreja tradicional! Católica! Percebes? A mais típica que lá! E as pessoas estavam a entrar! E os putos a jogar! É claro que países que têm este tipo de fenómenos... Como eu já... Todos nós já vivemos duas vezes... Portões de garagem de baliza! Exato! Com outros vidros não portais! Não é? Exatamente! Quando tens este tipo de enquadramento... É normal que tenhas uma apetência diferente! Ok! Mas começas logo a jogar no jogo jogado... Mas o quê? E achas por exemplo... Os putos em países mais frios, por exemplo... Na Alemanha! Mais sistematizado... Mas na Alemanha! É uma coisa muito engraçada na Alemanha! Por acaso nós fomos lá que reparem nisso! Tu vês lá imensas instalações desportivas! É isso que não vês aqui! Tipo... Uma instalação desportiva é um sintético só! Mas isso é para quê? Isso é para ganhares também no desporto! Para enquadrares o desporto socialmente e para ganhares! Pronto! E nós cá não tendo essa cultura... Temos essa cultura... Temos uma cultura diferente! É normal que a tua maneira num desporto como o futebol que tem tanta fleuma... Que seja diferente! É! Não tem! Mas... Pá! Não é necessariamente o mais eficiente! Não é uma coisa que te seja física! Porque o que tu estavas a ver... Isto começou tudo a propósito dos atributos... Dos atributos físicos dos modelistas portugais! Por exemplo... A Patrícia Mamona seria terrível a nadar! Ela em particular era... Porque ela é baixinha! Porque é muito pesado! Tem uma densidade óssea muito grande! E isso é muito típico... Dos cangurus! Dos cangurus! Quem salta pra caralho como ela, bro! Sim! Mas não é... Ok! É muito típico dos cangurus! É verdade, mano! Ela é feita para saltar, mano! Não, mas o fenómeno tipo americano subsaariano... Tem muitas fibras explosivas! Ok! Em média! Não precisa... A gente tem até muitas fibras explosivas e... Densidade óssea! O que torna bom para o triplo salto! Exatamente! Pronto! Portanto... Para o triplo salto... Para o basquetebol... Sim! Para o saltares! Para o saltares! Pronto! Mas para movimentos de explosão no geral! Porque o teu impacto no solo é mais potente! De qualquer modo! A nadar isso é horrível! É! É muito difícil! Mas não significa que toda a gente... Que partir a determinada característica física... Tenha os mesmos atributos físicos! Esse é que é o problema! Esses mais... Não, bro! O problema é as pessoas porem as suas emoções e proverem a bandeira do seu país lá! Sentirem-se na... Sentirem-se... 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 Sentirem que podem... Tipo, exigir alguma coisa! Como se fossem elas que estão lá a fazer as coisas! Tipo... Não és tu! Desvento! Mas isso não tem nada a ver com... Isso tem a ver com a bandeira em específico do país! Isso tem a ver com... Seja no futebol, seja em qualquer lado! se tu estás investido emocionalmente numa coisa a Vitória antes de começarmos a gravar tu estavas fodido não estavas fodido a sério mas não estavas incomodado porque o teu artista musical favorito era a nossa puta de um álbum porque já prometeu duas vezes não era por isso por uma merda que não te afeta minimamente aliás o álbum vai ser Rihanna não vai não vou-te dizer porque é que o álbum transição Donda do Cânia eu vou-te dizer-te só te preciso dizer uma coisa não ouvi não quis ouvir nada o álbum tem o nome da mãe dele e ele acabou com a quima há pouco tempo isso já são indícios diferentes tem o nome da mãe dele e ele valorizava muito a mãe e o Cânia é um gênio musical podes não gostar de tudo o que ele faz eu amo algumas partes da obra dele outras são um bocado indiferentes ultimamente tem sido fracito tem sido fracito o EA é bom pronto mas não é isso que eu vou estar a discutir e ele está a fazer isto em homenagem à mãe e está a ter um processo criativo diferente fechou-se um estádio isto é que é um artista mesmo eu fechou-se num coisas num estádio gigantesco gigantesco o que é que é aquilo se tu és um trocatintas tu agora estás a enaltecer uma coisa que há 10 minutos estavas a criticar caralho não, mas eu disse eu disse sempre que acho incrível é o que ele está a fazer o que eu não gosto nada disto o que eu não gosto é que ele não lance a merda do álbum tipo tudo à volta disso incrível ele fechar-se num estádio rei só o Cânia que pode fazer não é só o Cânia mas isto faz parte é isso isto faz parte da mística pronto mas não estamos a falar mas não estamos a falar desse bacana mas tu ficaste irritado estás irritado porque um gajo que nem é português que não tens nada que a única coisa que tem é música eu gosto da música dele e tu não entus assim tanto que é ouço 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 e ficas irritado um gajo que é italiano e é patriota e está ali a vibrar por aquilo se o atleta que ele está a depositar tipo esperança e sonhos de atletas a ver falha é normal e é legítimo e faz parte do desporto da pessoa ficar fodida ficar fodida é uma coisa ficar fodida é uma coisa lançar ataques contra atletas porque falharam que aconteceu estas olimpíadas mas acontece sempre mas acho que é uma coisa que nós como seres humanos devíamos aprender e evoluir para não o fazer Chico fala pá o desporto encapsula em si todas as dinâmicas sociais e elas também estão fora por isso essa discussão que vocês estão a ter sei lá um bocado no vácuo porque o desporto mexe com as emoções das pessoas por causa dos símbolos que lhes são atribuídos a tua nacionalidade o teu clube o que for mas o que o que a Betil sim exatamente por isso depois queria não é Betil tens a porta o desporto vês o desporto é emoção o desporto é entretenimento neste molde como nós o concebemos que é capitalista que tem que faturar certo quer ter muita gente a ver pronto portanto aquilo tem que ser entretenimento depois há várias maneiras de concretizar mas tem que gerar emoção profunda nas pessoas no entanto isso pode acontecer por outros motivos que não a tal nacionalidade ou tudo mais pode acontecer pelo motivo de gostar de ver o desporto em si bem jogado ou determinada jogada como eu por exemplo vejo alterofilismo como o BSA BNBA gostas de ver aquilo e crias emoções e vais ver especificamente mano mas aí se conjugas nacionalidade as pessoas ficam passadas e a arte é para quê e dê em aspas é a mesma coisa certo é a mesma coisa o teu elo emocional com um artista como o Kanye é tão válido como com um desportista mas o Bessa não contradizou isso tu estás mesmo a querer caí-te em cima do meu desculpa desculpa não estava perdendo os seus olhos o que é que estavas a dizer? o Bessa não contradizse nada estavas a tentar apontar-lhe uma hipocrisia que ele por acaso desta vez não teve por acaso teve? não, não tive por acaso teve ele teve em relação ao Kanye por acaso teve eu tive em relação ao Kanye ao Kanye internamente não foi aos fazeres não, não, não nem ao Kanye eu tive uma fui hipócrita porque a única coisa que eu não se o Kanye tivesse feito isto tudo e hoje eu tivesse a puta do álbum no Spotify quando acordei rei pronto então imagina uma pessoa que meteu as poupanças estás a ver da família naquela atleta americana porque sabia que ela ia ganhar mas isso é diferente isso é diferente eu não quero nenhum ganho a não ser emocional eu não vou ganhar dinheiro eu não apostei com algum lugar achas que o dinheiro não mexe com as cenas emocionais mas mexe mas não é isso não é isso tu estás a buscar uma vertente completamente diferente a pessoa que aposta as emoções dela não estão no desporto em si ok? estão na aposta é o dinheiro que mexe aquela emoção ele está a fazer dia de vinho eu sei que sim e eu estou a ver se ele consegue levá-lo à frente claro que não há quantos ciclos do inferno consegues levar isto? anda lá oh Dante quero falar de advogados do diabo e sejam bem-vindos ao episódio e com o Bessa pois é deixa-me só dizer uma coisa onde continuamos com esta jabardice deixem like olha subscrevam sim mas deixem like porque é assim bem se mostrou os dentes não mostro os dentes eu basta fazer eu faço está aqui já para ter o cigarro exatamente esta é a razão esta é a razão eu não me via sem isto mas pronto se estiverem a gostar do episódio deixem like se estiverem a gostar do projeto deixem like porque ajuda-nos e nós precisamos de toda a ajuda e já nos tem ajudado muito mas se puderem continuar a ajudar mais um bocado o Chico agradece o Chico agradece obrigado a quem apoia e apoiará de qualquer maneira voltando não mas por acaso eu ia-vos perguntar mais uma coisa diga sabem qual foi das coisas mais referenciadas nestes Jogos Olímpicos que eu fiquei muito contente mas muito muito contente e um atleta italiano passou a ser o meu atleta preferido e nem sei o nome dele o que é que foi fez a posse uma posse de One Piece naquela semana não era o show na entrada não foi nada isso foi num lançamento um atleta fez uma posse de uma série que é algo em que ele tem mas isso tem um investimento há 25 anos quase tu não eu tenho é investimento de tempo de ver a série todos temos investimento emocional dessas coisas chico fala-me dos teus do teu investimento neste momento não é não não me deixas falar desculpa para chamar a interpretada neste momento fala-me do teu investimento pessoal está aonde neste momento neste último neste último mês está em trabalho está lá vários trabalhos incluindo a nuance neste momento não trabalho porque tem que ser mas no geral é no meu bem-estar isso é que é importante tu não gostas de estar tipo a chapinhar no lodo? não ok tu gostas? não eu depois de chapinar no lodo eu gosto da struggle para sair quando sais do lodo e olhas para trás e vês eu saio daqui mentalmente ou num outro aspecto qualquer eu saio daqui olhas para trás ok aprecio a subida mas estar lá não aprecias não não gosto de nada quer dizer não gostas eu não gosto e a maior parte dos relatos que vejo é nesse sentido eu vou fumar fazes uma falem já estamos aqui temos aqui o Bessa diz-me uma história engraçada que tens com o Francisco posso contar a história em que tu te sentiste Francisco eu acho que eu gostava dessa história para o teu episódio sei lá uma história engraçada que tenho contigo eu não me senti racista admitiste sentiste eu refleti refletiste sobre o teu racismo isso é ótimo pois é olha que marmada das meias estas meias é exatamente é o Coisas das Meias as meias com o Spongebobby o Arquidist que falaste naquele episódio exatamente mano faz parte bro porque eu acho eu acho que tu quando tu te estás a formar como pessoa não mas eu não estou mas eu não disse isto num tom de criticar-te eu sei que não eu sei que não mas é importante clarificar porque eu naquele momento não me senti e não considero que esse momento tenha sido racista eu também não achei que foi eu acho que foi foi lógico no entanto após esse momento eu refleti sobre o meu potencial racismo claro de maneira tão aberta que partilhei logo com vocês e com uma série de pessoas toda essa viagem fez-me refletir sobre o meu racismo claro bro também estiveste num foco dele não é? ouro toda essa viagem fez-me refletir sobre o meu racismo claro chegámos a um sítio e a primeira coisa que nos dizem no meio do nada eu vou estar a traduzir isto para vocês porque eu não fui a extraviagem e porque eles estão-se mesmo a cagar e eles foram a LA vocês já sabem? exatamente mas não sabem que viagem então imagina nós fomos a Los Angeles e chegámos era de noite e queríamos ir comer porque estávamos com fome mas isto aqui eu vou estar a contar histórias que não interessa chegámos a LA e fomos comer ou não nos a primeira coisa que te acontece a primeira coisa que nos acontece é passam-nos dois rapazes estou eu e o Chico e uma rapariga e a Mariana exatamente a Mariana e a primeira coisa que nos acontece é que passam dois rapazes que pelo que nós pudemos perceber da conversa que ouvimos estavam a falar de prisões ok eu vou contar que se conversa nunca mais nós saímos do apartamento apanhamos um Uber tipo a zona onde vamos onde decidimos que íamos comer e é segunda e é tipo segunda-feira à noite as ruas estão vazias ok e num passeio há dois homens negros que estão a falar sobre um deles ter acabado de sair da prisão ok e eles estão a falar tão alto está tudo vazio segunda-feira à noite ali naquela zona não saiba passar nada está tudo vazio e estão dois gajos que nós ouvimos a 50 metros a falar disso e nós continuámos naquele passeio atravessámos uma estrada e falámos pronto ok e depois passamos e obviamente vamos os três tensos acabámos tivemos um voo tivemos 14 horas em aeroportos e não sei o que num continente diferente acabámos de chegar num continente diferente tivemos ainda que fazer a viagem do aeroporto aquilo é tudo muito estranho ainda estamos a absorver o que se passa eu nunca tinha estado lá claro estamos a absorver tudo o que se passa à nossa volta não mas depois passamos e depois um dos gajos vira-se well good night to you you beautiful white people welcome to America welcome to America exatamente welcome to America nós andámos mais dois minutos e chegámos ao restaurante que era um tailandês onde estavam pessoas tailandesas a servir ok eu tinha três notas que já tinha já tinha já tinha já tinha ido buscar três notas de cem dólares ok trezentos ok para poder pagar caso fosse necessário tinham os cartões a partir da funcionariam man e chegou lá e não me aceitam uns cem dólares exato porquê porque não aceitam não aceitam notas de cem porque só de cem podem ser contrafeitas percebes os asiáticos lá percebes ok não te aceito não tens cartão tivés de fazer um sudoku não 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 desculpa desculpa estou só a falar sobre refletir sobre o racismo desculpa isto não é um rei isto não é um rei não não é é pequeno não é racismo é pedrinhas de merda é isso sim é brincar com o estereótipo é isso o sudoku é uma coisa positiva mas não não tive que fazer um sudoku tentei passar o revoluto também não dava para não e o revoluto não deu o revoluto supostamente era o cartão que estava para para aquela viagem exato pronto e então tentei passar o revoluto não deu e por acaso tinha outro cartão um cartão que teoricamente funciona em todo o mundo mas que paga as taxas pronto e o que é que acontece tive que usar esse cartão no entanto só para veres a outra diferença cultural estou aqui vais usar o cartão crédito ou débito não é metes o cartão ou passas o o contactless se for o contactless é porque é baixo mas depois o código ali ela só me diz não não tens outro cartão tens o cartão de crédito e eu tenho papi então dá-me o cartão nós na mesa ela ia sair para o cartão e ela então dá-me o cartão exato espera dá-me o cartão e eu não e ela traz a máquina e ela não dá-me o cartão está só demorou mas a cena é que toda a gente lida assim não e nós assim olha então mas eu tenho que ir contigo tenho que pôr o código e ela não tens nada vá cá vá cá e sabes o que é que aconteceu ela leva o cartão eu não conseguia dar ela leva o cartão e volta-nos com os recibos porque nos Estados Unidos não tens que meter o código em nada mas ela podia ter dado tipo que tinha uns paus podia mas não tinha imagina e dava-lhe um recibo de 30 paus não imagina porque se tu fizeste aquilo que se chama fraude cartão de crédito lá as penas são muito severas e o sistema está todo protegido para que isso não aconteça não é por causa desses crimes mas olha não é por causa não é por causa desses crimes eu sei lá não é por causa desses crimes não tenho a estatística naquele momento não foi ver à noite pronto e o que é que acontece o que é que acontece ouve o que é que quando tu chegas a um bar nos Estados Unidos tu achas quando? tu tens duas opções ou pagas no momento como pagas aqui no final podes pagar tudo no fim estás a ver? mas é ou pagas no momento podes a conta no final mas é pouco comum é ou pagas cada bebida ou abres a conta mas abres a conta o que? abres conta é uma conta em nome de francês para pensar não, não, não abres conta e abres conta e abres conta open a tab é dá-se o teu cartão eu passo o teu cartão não há código não há nada no fim da noite vais lá para o cartão não, não, não ele entrega-te o cartão estás a ver e depois no fim da noite vais lá fechar a conta você queres dar uma entendas bro e Los Angeles acredita Los Angeles acredita à noite é um parque campismo à noite e de dia mas agora está muito pior pois está bem exatamente é mesmo sinistro e houve uma noite que nós fomos a um bar só um país de primeiro mundo bro é o país de primeiro mundo numa das maiores metrópoles desse próprio país há muito tempo a sair aqui em Mundo Mar estás a ver que é fiado pois pagas já não se faz só os anos porque ninguém pagava mas não pagam mas não pagam só eles não faziam mas não houve um dia houve um dia que eu me esqueci de fechar a conta e eu pensei e agora não fechei a conta no bar nós saímos pois nós saímos não, não, não o cartão vem sempre contigo isso foi Bessada foi Luís Bessam tu dás o cartão ele devolve-te não paga código não há código não há nada só passa o cartão ele devolve-te o cartão e depois eu esqueci de fechar a conta ele depois dá-te o recibo da conta quando a fechas e foste lá? não tipo eu fiquei o que eu vou fazer? o Chirinesman está a ver 75 dólares a um bar não bro imagina tudo o que nós consumíamos ele ia lá ao computador e cobrava ele cobra tipo porque ele já tem o teu cartão passado eu não estava com aquele feeling e disse sempre ao multivão que tipo online se és só tu João Paulo e se és tu depois de um minuto não é isso é eu perguntei eu perguntei a 4 ou 5 pessoas pá imagina logistas pessoas por quem passaram e cometiam conversa que é muito comum lá em Los Angeles eu perguntei a 4 ou 5 pessoas olha tipo mas perguntaste a quê? a pessoal da LA ou a pessoal que estava em LA? a pessoal da LA eu perguntei a fazer isto tu não consegues não consegues organizar tantas pessoas não há 40 milhões de pessoas naquela zona não é mais é muito mais que Portugal imagina que é uma ridícula porque eu acho que agora pois 40 milhões porquê? e eles na realidade eram 2 milhões de pessoas mas depois a pessoa começou a ir para lá e deixar as cartões de crédito e deixaram-me conseguir ir embora e teve aquela merda um acumular de gente porque tu vai ir de férias e ainda tu me férias estás a ver? por isso que tu me entendas bro por isso que tu me entendas bro é para prolongar o campismo a cena das tendas é muito sério mesmo olha se quiserem seguir contas no Instagram que estão a expor ou que está lá a passar atenção obviamente que há ali um enviesamento mas é girl people from Los Angeles e street people from Los Angeles que tem reportes diários de coisas que estão pá de vídeos que se passam e não sei o quê e depois obviamente que há coisas que são reportadas nas mídias oficiais e outras não que são absolutamente chocantes e às vezes os comentários das pessoas que estão desagradadas há um documentário diz-me inglês que eu não sei bro há um documentário no YouTube acho que é da Vice ou seja tem qualidade é Skid Row não é da Vice é de Skid Row é de porque tem para a Emora e Meia que é os túneis da LA onde aquilo tem tipo uma espécie de uma sociedade dentro do mundo mas isto é e é escutadora mas isto é no solo isto é ao nível do solo imagina tu passas numa rua na Câmara quando nós lá fomos em janeiro de 2019 exatamente nós fomos lá em janeiro de 2019 só para ter junção e já havíamos tendas por todo lado nos passeios na Câmara lembra-se dessa cena e agora está muito pior por causa da pandemia e tudo mais na Câmara tens tipo um jardim enorme tens o edifício da Câmara não é depois tens um jardim não é no centro central no passeio no final desse jardim bro o passeio é largueiríssimo é tipo uma coisa enorme um passeio daqueles é uma rua portuguesa mas há lá uma área é que nós fomos acidentalmente que se chama Skid Row porquê? porque nós nós queríamos ir a um centro de arte contemporânea e os artistas o que é que fizeram? vamos é o início do processo de gentrificação basicamente eu estava gostado dessa tua vamos vamos então vamos ser diferentes e pagar um pouco menos de renda e vamos pagar a renda em Skid Row Skid Row é um um pedaço de 50 quarteirões na americana junto à baixa de Los Angeles completamente empobrecido é supermercado de droga é os edifícios a ruir exatamente os edifícios em ruínas andas 20 metros janelas partidas arranha-céus exato tu imagina sais da baixa acabaste de sair dos arranha-céus e estás a ver cenas todas podas e nós por acaso normalmente lá andas do barco os transportes públicos são uma boista e também é por isso que as pessoas vivem em tendas os transportes públicos são nojentos mas não por acaso dessa vez andámos de autocarro tão perto que era normalmente andámos 10 km ali e devemos estar andando tipo 3 km de autocarro e a certa altura começa toda a população a mudar tudo todo o cenário parece que estás numa cidade completamente diferente tu entras no autocarro está um tipo de população e a meio da viagem sai esse tipo de população e parece que é um manicómio essa pessoa vai saindo e substitui-se a população que está na baixa mas não é pessoas ricas não moram na baixa são as pessoas que limpam os prédios da baixa claramente trabalham lá quem anda transportes públicos em Los Angeles é pobre ok? é muito mal andar transportes públicos e tu deixas de ver essa população para passares a ver a população claramente com doença mental porque é muito é muito doença mental adição a quantidade de pessoas é por isso que vocês já estiveram lá sabem muito melhor do que eu que nunca fui lá também sinceramente não tenho muita curiosidade de ir à América a América? sim a América a América é a América do Norte a América Central mas desculpa os Estados Unidos a cena é que mesmo dentro dos Estados Unidos tu vais a Los Angeles é uma coisa vai a outro é completamente diferente sim mas não tens curiosidade porque é que um país tão desenvolvido porque é vamos ser sinceros é gasta bilhões anuais em armamento e a dar rebelias ao exército não as pessoas que trabalham no exército mas ao exército não consegue tipo ajudar a população é uma escolha política não fazer é maneira como tu constroes o teu sistema sociopolítico ou seja para a cidade percebes imagina tu tens 40 milhões de pessoas a viver lá não é lá era em Califórnia o estado de Califórnia não 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 nós estamos ao falar de uma zona de Los Angeles específica que é uma zona muito pequena comparado com o que é Los Angeles sim exato aquilo é tudo muito especificamente geograficamente é muito maior tens o presidente da Câmara da Lei certo ele sabe que aquilo existe o governador da Califórnia se calhar tu tens se calhar 10% da população da LA não é menos não 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 estou a falar da população sem abrigo é muito menos 10% é muito menos 10% oh pai se és maluco meu não não sou muito quando nós lá tivemos eu vi eram 70 mil é pouquíssimo é pouquíssimo mas é muita muita gente concentrada numa parte específica porque os 40 milhões não vivem todos naquela zona os 40 milhões vivem numa faixa mais ou menos de 50 quilómetros percebes que é tudo uma zona metropolitana ligada para autoestradas e tudo mais a dispersão geográfica é gigante mas aquelas 70 mil pessoas e há muito mais nessas zonas obviamente mas aquelas 70 mil pessoas na altura em janeiro de 2019 que agora o número já já está gigantesco vivem mais ou menos na zona central percebes Los Angeles eu estou a perceber cidade para te pôr em perspectiva aquela praia muito famosa Venice é Santa Mónica não é Los Angeles já exato percebes pronto mas gostou-me sempre de entender como é que um país sobretudo um país como os Estados Unidos é sempre pelos nossos é pelos nossos é dos nossos contra os outros exato é sempre é uma mentalidade mas aquele bacana aquela bacana aquela família que está a morrer de fome estás a ver mas não está contra a Rússia percebes é uma visão não está contra outro país é uma pessoa interna o que se passa cá dentro estou-me a cagar eu quero ser melhor que a Rússia não é necessariamente assim sim estou a exagerar um bocadinho mas é isso a construção do sistema político é assim percebes aquilo historicamente tem raízes tal como aquilo que tu estás a expor tem isso é uma raiz altamente católica crista até de nós contra os outros percebes não é de nós contra os outros é daquele ser eu tenho amor por aquele ser humano percebes porque Deus me disse que tenho que ter amor porque somos todos iguais aos olhos de Deus e somos todos filhos mas outras perspetivas religiosas quem é religioso é social outras perspetivas sociais não têm essa visão tenho uma pergunta para te fazer tu não gostavas saberes tudo durante um minuto não eu tenho uma fantasia que é que é agora é sacada o alfim era de ser na minha cabeça não, mas é o próprio por isso podes eu não vou fazer queixa tenho uma fantasia que é na morte eu espero mesmo que isso se concretize o que tu tens é acesso a qualquer pergunta toda a informação do mundo mas tens tempo? ah? não, não, não a morte é tipo molding a morte é tipo agora estuda é a tua cabeça e tu podes perguntar tudo o que tu quiseres imagina quantos passos é que eu dei na vida ok? quantas células é que eu tive não mas está mas sobretudo quantos quilómetros é que eu me desloquei na vida e pois é será que eu me desloquei mais quilómetros que o meu pai na vida e de carro e a pé e só para dar exemplo sobre tudo sobre tudo tudo você acessa toda a informação do mundo quando os seres humanos já existiram aquela pessoa não, não, não sobretudo aquela pessoa tipo podes ter qualquer resposta cabra de biama não me beia 10 paus devia e tu voltavas mas imagina podes rever tudo quando as espécies existem no universo tinhas tempo infinito para saber tudo o que tinhas que saber pois não tinhas tempo no fundo a cena é o tempo é infinito ou seja tu estavas aí nesse universo não havia tempo o tempo na vida real é finito é finito ou seja tu estavas sempre a ter informação sim não tens noção de que o tempo está a passar sequer só estás a ver mas era engraçado tu tens noção é podes ter noção mas se calhar ficavas entediado e queres morrer pois não, não, não isso eu tenho essa fantasia que isso é uma opção para ti atenção isso era uma coisa porreira para mim ter essa opção imagina imagina que é um céu isto é coisas absolutamente imaginárias então estamos a fazer aqui há pessoas que fazem isso e têm tipo milhões de pessoas à porta imagina que vais ao céu é um começo e no céu imagina que existir existe uma fisicalidade é tudo espiritual ok portanto imagina que tu escolhes encaminhar-te para aquele pensamento se fosse físico tinhas ali uma salinha esta é a sala da informação este é o arquivo e pronto tudo o que tinha acontecido tinhas tudo o que tinha acontecido no tempo até aquele momento mas isso é uma teoria até aquele momento até o momento em que tu morrestes não não mas achas que é uma teoria da vida na realidade porque estás a imaginar que o tempo já falas disso estás a imaginar que o tempo está a correr ao mesmo tempo do que da Terra obviamente nesta dimensão o tempo não correria da mesma maneira era uma cena estranha mas não tinhas acesso a informação nova tipo a coisas que acontecessem depois da tua morte tudo o que eu quisesse saber eu podia saber não podia saber o futuro não era o futuro era coisas que acontecessem depois da tua morte podia mas se tinhas morrido há 10 anos aconteceu uma coisa que tu podias saber assumindo que porque isto está ligado àquela ideia de que as pessoas no céu estão a ver o que se está a passar entende? e que ficam lá uma eternidade que seca-me depende depende se não tiveres a noção de tempo isso é verdade pronto mas eu não acredito em nada nisto eu acredito que termina paras de respirar o teu coração para de bater o teu cérebro desliga e não há nada da mesma maneira que acredito que ponho a hipótese séria que não existisse tempo nem as páginas do Big Bang a realidade que não se conhece eu acho que é mais fácil a viver achar que não há mais nada depois disto pois é pelo menos fazes tudo o que tens para fazer mas no mouse acabou Pedro mira mas tu acreditas intrinsecamente que há qualquer coisa depois disso não é que vai se ressuscitar é que há qualquer coisa depois disso vai mudar toda a maneira como vives aqui e porquê que não vou aproveitar esta vida e tenho de deixar para a outra imagina se soubesse que havia porque isso vai prejudicar toda a outra eternidade mas esta é a que eu sei que tenho mas esta é a que eu sei que tenho tu porque não acreditas mas a fé é uma coisa difícil olha dei um exemplo no outro dia uma pessoa respondeu muito bem sobre a identidade de género e acho que vou treinar estou todo suado está muito calor aqui vamos acabar com isto vamos pronto vamos acabar não mas acabar nem o deixe acabar de falar sobre a identidade de género que é opá mas é uma coisa tão pessoal quer dizer como é que tu podes dizer isso da identidade de género e não considerar mesmo para a fé a fé é uma experiência intimíssima certo que tu não tens mas que te dão certo mas que te é transmitida é transmitida certo e tu não é transmitida e tu estás a assumir que a identidade de género não te é transmitida quando na verdade também é porque a tua identidade de género tem logo é género tem logo condicionamentos que neste caso o geral é binário mas quando tu conhecer a ti é ou é ser trans hã? em Portugal não é diferente são coisas que não tem nada a ver percebes eu dei esta comparação só para dizer que a fé é muito íntima não vou estar a comparar a sexualidade ou neste caso com fé não é uma comparação com fé ser ateu é ser trans em Portugal porque eu quero ser minoritário e ser diferente não tanto ser trans é muito mais minoritário e muito menos aceito é só isso pronto mas eu estou a falar não desculpa eu estou a falar mesmo ateu a sério porque há muita gente que é ateu que diz que é ateu que não é ateu eu sou já há uns anos eu tanto ser agnóstico estou a falar mesmo ateu eu sou mesmo ateu eu também sou mas há pessoas que dizem ah mas calhar não não isso é ser agnóstico estou a falar de ti eu era agnóstico e pessoalmente o meu raciocínio foi a certa altura eu ao ser agnóstico estou a ser cobarde é isso deixa-me lá questionar eu estou agnóstico eu na verdade ponho tudo em que é que eu acredito que não há nada mas eu ponho qualquer hipótese na mesa isso eu também ponho de género porque eu não sei as respostas ninguém sabe mas como não sei prefiro viver uma vida a não saber a achar que é mentira e que eu vou morrer e acaba porque se souber e se for o que mostram a dizer eu vou para o seu porque não há da ferroza se é preciso acreditar muito numa coisa Deus é inseguro e eu não estou para inseguros e nem é só isso na minha vida eu estou farto Deus é inseguro e nem é só isso precisas de acreditar que para viveres bem tem que haver uma recompensa no final não mas mas tipo a religião católica prega muito o sentimento de dor enquanto estás vivo nem a religião católica é os como é que se diz os cristãos não 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 dentro dos cristãos que é tipo que nós portugueses somos católicos apostólicos romanos franciscanos é isso ah isso é diferente mas isso é um nicho do nosso catolicismo mas todos os cristãos têm isso por causa do sofrimento de Jesus sofreu por ti tu sofres como ele é isso é isso é isso é tipo tens que viver pobre tens que não é pobre mas a vida custa abençoados sejam os pobres abençoados a vida custa depois vais para o céu e quando fases para o céu é que vai ser bom mas isso é muito aquela retórica de patrão para empregado foi é isso que eu penso agora estás a passar um bocadinho mal mas daqui uns meses vou aumentar primo vou aumentar olha quando os lucros chovirem é isso mas pronto peça isto não colere-me possível aqui dentro estou forte já também me cansa like olhem foi mais um muito obrigado por nos acompanharem quem nos acompanhou até ao fim deixem like subscrevam já sabem muito obrigado não façam como estes dois e comportem-se está bem como estes dois o que é olha tchau foi só uma pessoa agora não pode ser livre leve e sol vamos ao final let's